Quanta saudade do meu tempo de criança Nossa casinha lá no pé do espigão Não tinha luxo, mas a gente era feliz Fogão de lenha e o piso era de chão Nossos sofás eram banquinhos de madeira E o rádio, a pilha era nossa televisão Chegava a noite e todo mundo distraía Ouvindo histórias que os mais velhos diziam São coisas raras existentes no sertão Lá na baixada passava o rio Indaiá Todas tardinhas eu descia pra banhar Dava um mergulho lá do alto do barranco Vendo meu velho do outro lado pescar E aos domingos minha mãe tomava a frente Levando a gente pra fazer nosso oração Nosso transporte, carro de boi em madeira Quando chovia aquele cheiro de poeira Sinto até hoje que saudades do sertão Faz muitos anos que deixei a minha terra Foi uma guerra, mas eu consegui voltar Juntei dinheiro pra comprar o sítio de novo Algumas coisas sei que não vou encontrar Aquela estrada hoje já virou asfalto Até a mata o progresso destruiu O que restou eu vou cuidar com carinho Entre os irmãos eu voltarei sozinho Pra reviver o que deixei No meu sertão No meu sertão Sim Mas eu vou cuidar com carinho No meu sertão É só que deixei Nem que deixei Não me esqueci Nosso East